Fala rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, meu céu, hoje eu sou aqui no Mente pra mais um vlog, né? O que eu quero falar no vlog de hoje? Bom, eu tô com essa cara de tacho porque eu ainda não dormi nada essa noite Não dormi nem um minutinho Eu tô com essa cara de sono, eu tô varadão pra gravar os vídeos pra vocês, né? Hoje já saiu dois vídeos no canal Saiu um vídeo com os nenhos Que tá aí alguma coisa, mate, bob esponja Que vai estar na descrição E também sai um vídeo com o caso, galera, muito legal Então confiram aí que tá muito da hora, beleza? Eu conto com vocês lá, apoiando Mas bom, galera, o que eu quero falar nesse vídeo? Bom, quem acompanha o canal há algum tempo atrás Sabe que antigamente eu gravava muito Ai, pisei num negócio Ai, pisei num pokémon Eu jogava HG, galera, sim Meu canal era só HG, só HG, só HG, só HG Mas eu não gosto mais de jogar HG, sei lá Dei uma desanimada E seguinte, pessoal Na época eu gravava eu, João e o Rezende E o João, por ele ser pequeno Ele era muito novo na época Faz, tipo, dois anos isso, tá ligado? Ele era muito novo e tudo mais Até o Rezende fez um vídeo falando dele e tudo mais É... Ele parou Tipo, muita gente que reclamava também e tudo mais Mas ele voltou, galera Sim, agora ele tem, acho, uns 14, 15 anos Ele já tá, mano Um menino tá da minha altura quase Galera, eu tenho 1,86m E, mano, ele bate, tipo Mano, ele tá muito alto E vai voltar pro canal com tudo aí, pessoal Com tudo E, mano, ele sempre... Mano, eu considero o João pra caramba, velho Pra caramba Mano, ele é, tipo Mano Mano Mexeu com o João, mexeu comigo, tá ligado? Porque o João, eu considero ele pra caramba Então, galera Eu sei que minha agenda não vai ser igual do Rezende, né? Mas É... Eu quero que vocês se inscrevam lá, pessoal Pra quem não conhece ele, né? O João Gamer Mestre É... O Gamer Mestre até era o nome do Rezende, galera Pra quem não sabia Antes dele ter o nome Rezende, viu, né? Mas, bom Então, se inscrevam lá, galera Vai ser o primeiro link Na descrição Gamer Mestre 1 É o canal dele Tá na minha box Já Tá em tudo, pessoal É... Ele vai voltar a gravar comigo Na verdade, ele já gravou um vídeo Tem um vídeo com ele hoje Que foi o vídeo lá com os nenos também Ele gravou, ele participou da gente Então Se inscrevam lá Que, mano O irmão do Rezende vai vir pra Ferrar agora Pra ferrar Ele, por muito tempo, mano Eu considerei Tipo, eu, Rezende Todo mundo Considerava ele o melhor do PVP do Brasil, mano Porque o moleque era muito bom, velho Muito bom Muito bom Hoje em dia Não sei se ele é bom ainda Em PVP Mas... Mas ele é mais... Ele é bom sim Então, pessoal Se inscrevam lá Que vai ser muito importante Ontem Ele foi o canal Que mais ganhou inscrito No mundo No mundo Mundo Não é Brasil Não é Londrina É no mundo Ele ganhou tipo uns 50 mil inscritos ontem É muita coisa Então, pessoal Vão lá Se inscrevam É... Vai lá Ele vai postar um vídeo Provavelmente hoje Eu tava vendo no Twitter Ele tava renderizando um vídeo lá Então se inscrevam lá Que ele vai soltar um vídeo hoje Então vão lá ver, mano E vamos ajudar ele nessa volta aí, pessoal Porque é nóis Beleza? Então vão lá Se inscrevam E é nóis, galera Agora, hein Vai ter novidades aí Tudo mais Séries Séries e séries e séries PVP com o João Porque eu sempre gostei pra caramba De jogar com ele Porque nós se dava muito bem, sabe Jogando E se divertia pra caramba também, beleza? Então se inscrevam lá, galera Que é importante Hoje já tivemos dois vídeos Vamos ter mais um daqui a pouco Daqui duas horas Sete e meia da noite Então, Fih Vem aqui no canal Sete e vinte e nove Ver o vídeo, beleza? E é nóis, galera Então eu conto com o apoio aí embaixo Com o like também, beleza? E é nóis, galera Então é isso aí Vou ficando com esse vlog por aqui Um beijo Abaço Fih E é nóis, galera!